Oi gente, meu nome é Camila e eu sou a criadora aqui desse Crush Base Dolls. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma luminária de chinchal. Ela fica assim. Eu tô segurando ela desse jeito porque quando você apoia, né, esses dois bulbos aqui ficam apoiadinhos. Ela fica na posição certa, vocês vão ver no vídeo. Mas segurar ela aqui é um pouco difícil. E eu vou mostrar pra vocês agora com a luz apagada como ela fica como luminária também. Porque esses bulbos aqui, assim como no Pokémon, eles acendem, ó. E ela fica desse jeito. Então esse é um tutorial muito legal de você fazer. É uma forma muito criativa de você usar o Amigurumi, né. Então, como eu sempre falo pra vocês, eu sempre gostei muito de fuçar armarinhos, de fuçar jeitos novos de fazer algum Pokémon, de tornar ele... Fazer ele de uma forma criativa, de fazer ele com algum toque que lembre realmente o personagem. E aqui vocês já viram, né, com o LED antes, que foi o Litwi, que eu vou até deixar o vídeo aqui pra você no card, dar uma olhadinha pra ver se você também quer fazer um desse, porque a luminária dele fica muito linda também. E uma outra que eu consegui usar essas velhinhas foi a chinchal, porque ela tem esses bulbos. E eu consigo colocar essas velhinhas de LED de uma forma que ele acenda e vire uma luminária. Então, pros fãs desse Pokémon e pra presentear os fãs desse Pokémon, esse daqui é uma boa pedida. Ele fica muito bonitinho mesmo quando tá aceso no quarto. Os apoiadores do canal têm acesso ao PDF com toda a parte de crochê da Chinchal e de todos os outros vídeos aqui do canal também. Então, se você ainda não é um apoiador, mas tem interesse em se tornar, sabe que a partir de R$2 você já tem acesso a essa pasta. Então, confira no vídeo que eu vou deixar aqui no card também, pra você assistir e saber quais são os benefícios e todas as outras informações. E no link aqui na descrição também tem o apoia-se, você pode dar uma olhadinha por lá. Caso você não tenha os materiais pra fazer a sua chinchal, eu vou deixar aqui no primeiro comentário algumas indicações de materiais que você pode comprar pra fazer a sua. Lembrando que eles vão pra lojinhas lá da Shopee, que é onde eu costumo comprar meus materiais mesmo, por ter frete grátis, cupons de desconto, moedas que também viram mais desconto e vários outros tipos de promoções. Então, eu gosto bastante de comprar meus materiais por lá. Então, eu indico pra vocês através desses links. E se você gostar do vídeo, por favor, deixa seu like e compartilha esse vídeo com mais pessoas que você sabe que vão gostar desse Pokémon, que vão gostar desse tutorial, que querem ver uma forma diferente de fazer amigurumis também. Isso daqui é uma ótima pedida. Então, por favor, compartilha também com essas pessoas. Então, vamos pro vídeo. Bom crochê pra vocês. E, como sempre, pode te mandar dúvidas aqui nos comentários ou no Instagram, que eu sempre estou à disposição pra responder vocês. E se quiserem me mandar alguma foto ou um vídeo de como que ficou a chinchal de vocês, eu também vou amar ver os resultados. Na fileira 1, faça 6 pontos baixos no anel mágico. Na fileira 2, faça 6 aumentos. No final, você terá 12 pontos. Na fileira número 3, faça 1 ponto baixo e 1 aumento 6 vezes. No final, você terá 18 pontos. Na fileira 4, faça 2 pontos baixos e 1 aumento 6 vezes. No final, você terá 24 pontos. Na fileira 5, faça 3 pontos baixos e 1 aumento 6 vezes. No final, você terá 30 pontos. Na fileira 6, faça 4 pontos baixos e 1 aumento 6 vezes. No final, você terá 36 pontos. Na fileira 7, faça 5 pontos baixos e 1 aumento 6 vezes. No final, você terá 42 pontos. Na fileira 8, faça 6 pontos baixos e 1 aumento 6 vezes. No final, você terá 48 pontos. Na fileira 9, faça 7 pontos baixos e 1 aumento 6 vezes. No final, você terá 54 pontos. Da fileira 10 até a fileira 14, faça apenas pontos baixos. Na fileira 15, faça 7 pontos baixos e 1 diminuição 6 vezes. No final, você terá 48 pontos. Na fileira 16, faça 6 pontos baixos e 1 diminuição 6 vezes. No final, você terá 42 pontos. Na fileira 17, faça 5 pontos baixos e 1 diminuição 6 vezes. No final, você terá 36 pontos. Na fileira 18, faça 4 pontos baixos e 1 diminuição 6 vezes. No final, você terá 30 pontos. Na fileira 19, faça 3 pontos baixos e 1 diminuição 6 vezes. No final, você terá 24 pontos. Já pode colocar um pouco de enchimento, mas ainda não encha tudo. Na fileira 20, faça 2 pontos baixos e 1 diminuição 6 vezes. No final, você terá 18 pontos. Na fileira 21, faça 1 ponto baixo e 1 diminuição 6 vezes. No final, você terá 12 pontos. Agora sim, pode colocar o enchimento completo. Caso você tenha dúvidas de como colocar o enchimento, eu vou deixar um vídeo aqui no card que eu fiz falando especificamente sobre essa parte de enchimento, como ela é importante e algumas dicas pra você fazê-la direitinho. Na fileira 22, faça 6 diminuições. Depois, pode fechar a peça. Na fileira 1, faça 10 pontos baixos no anel mágico. Por enquanto, não puxe ele por completo. Pode deixar um buraquinho assim. Da fileira 2 até a 6, faça apenas pontos baixos. Depois que você finalizar a fileira 2, você já pode terminar de puxar o anel mágico. E eu recomendo que você faça isso, porque se você já deixar ele bem puxadinho logo no começo, fica muito difícil de colocar a agulha nos pontos depois. Então, faz primeiro a primeira carreira. E aí, depois, você puxa ele bem pra fechar direitinho. E agora, pode continuar fazendo as carreiras até a número 6. Agora, repare que aqui tem o próximo ponto baixo que você faria, o último ponto baixo que você fez e o antes dele. Nós vamos passar a agulha por esses dois pra poder fechar toda essa carreira com pontos baixos. Na fileira 1, faça 6 pontos baixos no anel mágico. Na fileira 2 até a 34, faça apenas pontos baixos. Na fileira 35, faça a troca de cor para amarelo e faça mais duas carreiras apenas de ponto baixo. Na fileira 37, faça 6 aumentos. No final, você terá 12 pontos. Na fileira 38, faça 12 pontos baixos. Na fileira 39, faça 1 ponto baixo e 1 aumento 6 vezes. No final, você terá 18 pontos. Na fileira 40, faça 18 pontos baixos. Na fileira 41, faça 2 pontos baixos e 1 aumento 6 vezes. No final, você terá 24 pontos. Corte o fio e faça o arremate invisível. Depois, vire a peça do avesso e faça um nó em alguma das alcinhas para fixar bem. Faça 6 pontos baixos no anel mágico. Na fileira 2, faça 6 aumentos. No final, você terá 12 pontos. Na fileira 3, faça 1 ponto baixo e 1 aumento 6 vezes. No final, você terá 18 pontos. Na fileira 4, faça 2 pontos baixos e 1 aumento 6 vezes. No final, você terá 24 pontos. Na fileira 5, faça 3 pontos baixos e 1 aumento 6 vezes. No final, você terá 30 pontos. Da fileira 6 até a fileira 10, faça apenas pontos baixos. Na fileira 11, faça 3 pontos baixos e 1 diminuição 6 vezes. No final, você terá 24 pontos. Na fileira 12, faça 24 pontos baixos. No final, deixe um fio bem longo para a costura depois. Na fileira 1, faça 8 pontos baixos no anel mágico. Na fileira 2, faça 8 aumentos. No final, você terá 16 pontos. Puxe bem o fiozinho do anel mágico para fechar bastante e finalize fazendo 2 pontos baixíssimos. Passa o fio preto na agulha de tapeceiro. E aqui, essa parte onde nós finalizamos, ficará para baixo. E bem em cima, onde tem o primeiro buraquinho, nós vamos passar a agulha de tapeceiro. E puxe um pouco. Não precisa passar tanto fio quanto eu vou passar agora. Depois, aqui na parte de cima, você vai escolher um outro buraquinho. E vai passar a agulha de tapeceiro também. Aqui, eu vou ajustar um pouco, porque eu realmente passei muito fio e não precisa ser tão grande assim. Ele pode ser bem curto, porque depois nós vamos cortar e colar. Assim, por exemplo, já está ótimo. Depois, vamos fazer a mesma coisa, só que agora vindo da lateral. Passe a agulha. E depois, passe ela para dentro de novo. E assim, você vai ficar com esse mais preto do olhinho dela. Ajuste um pouco para poder ficar bem certinho. Se você quiser, você pode dar um nozinho bem pequeno nessa parte preta, antes de cortar. Mas eu vou cortar direto. Depois, passe bastante cola nessa parte, para ele ficar bem fixo. E depois, deixe secar muito, muito bem. Na fleira 1, faça 6 pontos na correntinha. Pule esse primeiro ponto e faça 5 pontos baixos a partir do segundo. E agora, vamos trabalhar nessas alcinhas de baixo. Faça 5 pontos baixos nela. E agora, vamos trabalhar nessas alcinhas de baixo. Da fileira 2 até a 5, faça apenas pontos baixos. Posicione os olhos, os bracinhos e os pés. Se quiser, você já pode até costurar os pés também. Depois que tudo estiver selecionado onde vai ficar, você também pode costurar a boca. É muito importante que a costura do olho seja feita como eu vou mostrar aqui. Porque senão, ele vai ficar um pouco diferente. Passe a agulha por dentro do corpinho. E depois, passe por um dos pontos de volta na parte do olho. Puxe bem. Depois, você vai passar a agulha pelo ponto ao lado, ainda no olho. E só depois que você vai passar para dentro do corpinho. Costurando dessa forma, esses Vzinhos do crochê vão ficar expostos. E aí, a peça fica bem plana em cima da carinha da Shinshou. Se você fizer a costura como fazemos nas partes normal, né? Tipo, você passa pela parte que vai ser costurada, depois no corpinho. E vai passando por dentro. Ele vai ficar meio saltado e não vai ficar tão retinho. E nesse caso, nós queremos esse efeito retinho. E com os Vzinhos para fora. Então, é só você seguir fazendo essa costura em toda a parte do olho dela. E no final, que eu vou mostrar para vocês, tem um detalhezinho para acabamento também. Quando você terminar de costurar, você vai notar que ele fica com essa abinha para fora, assim. E não fica tão redondo. Então, para consertar isso, nós vamos jogar a agulha aqui por dentro, ó. Passar por cima desse fio que está ali. E jogar a agulha por dentro do olhinho. E sair do outro lado. Depois, é só cortar o excesso de fio que ele fica pronto. Agora, vamos costurar os bracinhos. Verifique se a posição dele está correta. E aí, é só costurar normal aqui na lateral dele. Vamos pegar a parte de cima da lanterna e achar onde foi que o ponto acabou. E a parte de baixo dela, vamos colocar a agulha para poder fazer a costura. Passe a agulha por esse último ponto. Você vai encontrá-lo porque ele fica meio desnivelado. Puxe bem o fio e ajuste ela nessa posição, igual está no vídeo. O primeiro ponto, você vai voltar onde você já tinha passado antes, para reforçar ele. Agora, vamos para a lateral. E aí, você começa a costurar dessa forma. Passa pelos pontinhos, pelas duas alças de baixo e no de cima. Puxa bem e vai para o do lado. E vai fazendo isso até sobrar mais ou menos uns nove ou dez pontos apenas para costurar. E aí, ele vai ficar assim. E agora, nós vamos colocar um pouco de enchimento aqui dentro. Não pode ter muito, mas também tem que colocar o suficiente para ele ficar no formato de bolinha mesmo. Depois, nós vamos começar a colocar a velinha. Eu uso essas velinhas de LED que você encontra em lojas de fantasia, lojas Mel, Shopee. Aqui tem um espacinho para bateria, onde você pode trocar. E ele vai ficar visível, né? Para você conseguir fazer a troca caso a bateria cabe. E aí, você vai inserir essa vela dentro do bulbo da Shinshow. Lembre-se de colocar o pininho para liga e desliga para a parte mais exposta, tá? Eu coloquei ele ao contrário, mas depois eu vou ajustar. Mas é que fica mais fácil para você. Depois que você terminar de fazer os ajustes, costure mais três pontos apenas para você finalizar esse bulbo. No final, dê um nozinho nesse último ponto e jogue a agulha para dentro do bulbo para poder finalizar. Lembra aquele fio longo que fizemos no anel mágico? Aqui, eu estou passando ele para dentro, para ele ficar bem perto do anel mágico mesmo, para facilitar a costura. Agora, vamos pegar um arame. Ele tem um comprimento um pouquinho maior do que vamos precisar usar. E aí, você começa a inserir ele pela essa parte azul. E ele tem que sair aqui nessa parte amarela. Quando isso acontecer, entorte um pouquinho o arame, que é para poder prender ele lá dentro. E aí, você pode puxar ele, que ele não vai ficar soltando. Agora, nós vamos cortar o excesso e deixar só uma pontinha para poder enfiar no corpo da xinchou. Deixe ele um pouquinho curvo, que é para facilitar a entrada no corpo dela. Aqui, um dos lados eu já prendi ele com o alfinete, né? Para poder posicionar. E agora, vamos colocar o outro bem ao lado dele. Verifique se a entrada da lanterna está virada para a xinchou, porque ela não pode estar o contrário disso na hora que você for costurar. Senão, pode ficar errado. E aí, marque com alfinetes onde você vai passar alguns pontos para poder fixar bem essas anteninhas dela. E aí, a sua xinchou luminar estará pronta. Ela não escurifica desse jeito, é muito bonitinho, muito fofa. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Se gostou, por favor, deixe seu like, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você sabe que gosta de crochê e que gosta de Pokémon também. Poder fazer uma luminária dessa é totalmente exclusiva e muito fofa. E aí, vamos lá.